Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo, coach e terapeuta transpessoal, e hoje eu quero conversar com você a respeito da profissão mais antiga da humanidade. Mas não é essa que você tá pensando se passou alguma coisa pela sua cabeça. Não é essa, não. Eu estou falando da profissão do contador de história. Sim, contadores de história. Essa talvez seja uma das profissões mais antigas que existe. Veja só, os primeiros habitantes do planeta Terra, os primeiros homens, eles viviam em tribos, e essas tribos, elas eram nômades, eles não tinham um lugar fixo, eles estavam sempre se deslocando, procurando um lugar melhor para viver, e tinha uma outra coisa, eles não tinham escrita, eles não eram capazes de escrever aquilo que eles conheciam, aquilo que eles sabiam. Então, a única forma de passar o conhecimento de uma geração para outra, era através de histórias. Então, todas as noites, eles se reuniam em volta de uma fogueira, e o ancião daquela tribo contava histórias, e essas histórias eram uma narrativa dos seus antepassados, e também lendas e mitos que traziam conhecimentos de ética, de moral e de espiritualidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, nós vamos perceber que Adão e Eva não tinham um diário onde eles escreviam tudo o que acontecia com eles, mas eles contaram as histórias de sua vida para os seus filhos, que contaram para os seus netos, que contaram para os seus bisnetos. E passando de geração em geração, um dia essa história foi escrita e se transformou na Bíblia que nós conhecemos hoje. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ver que o próprio Mestre Jesus se utilizava de história, ou seja, parábolas, para ensinar e transmitir os seus conhecimentos espirituais. Porque dessa forma, através de histórias, primeiro, as pessoas não esqueceriam esses ensinamentos, e segundo, essas histórias seriam adaptadas para o nível de entendimento de cada pessoa, então cada um poderia aproveitar o melhor daquele conhecimento. Quando a gente chega nos dias de hoje, você percebe como as pessoas são apaixonadas por filmes, por livros, por novelas, por seriados. Por quê? Porque as histórias carregam uma grande carga emocional e as pessoas se identificam com essa carga emocional que está dentro das histórias. Agora, imagine que você poderia utilizar essas histórias para ajudar pessoas. Sim, para ajudar pessoas, para ensinar, para transmitir conhecimentos e também, por que não dizer, para curar pessoas, para curar aquelas mágoas, aquelas dores, através de histórias que vão fazê-las refletir sobre seus traumas e superar esses traumas. Este é o princípio da técnica de metáforas terapêuticas, que é uma técnica que eu venho estudando já há muitos anos e ela é baseada em princípios de programação neurolinguística e de psicologia transpessoal. Através dessa técnica, você pode ajudar pessoas a entrar em contato com os seus conflitos mais sérios e superar esses conflitos. A técnica de metáforas terapêuticas, ela não serve só para quem é terapeuta. Ela também pode servir para professores que querem ensinar de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais divertida e mais acessível para os seus alunos. Também serve para vendedores que podem falar melhor sobre os seus produtos, contando histórias que levem os seus clientes a se emocionarem e se interessarem pelos seus produtos. Pode servir, por exemplo, para pessoas que são palestrantes, para pessoas que trabalham com comunicação. É uma técnica muito ampla. E eu quero convidar você a conhecer essa técnica através da formação de técnica de metáforas terapêuticas. Aqui embaixo desse vídeo vai ter um link onde você vai poder adquirir essa formação, inclusive saber o valor dessa formação, o conteúdo dessa formação, que é uma formação muito especial que eu já venho desenvolvendo já há vários meses, para que você possa realmente entender como se criam histórias que sejam realmente capazes de transformar vidas.